Fala galera, canal MS2. Hoje galera, vou estar sendo o juiz, hoje não vou estar participando, chutando, mas eu vou estar participando e expulsando. Porque ele é ruim, vai jogar porque ele é ruim. Não tem vaga pra ele no jogo. Não, filho, ó. Você sobrou pro juiz, pega uma vaga de glandula já. Beleza, então você já firmou aqui. Eu já tô metade torcendo pro Real Madrid. Se eles falarem alguma coisa, tá expulso. Vai lá, Real Madrid, vai lá, Vitinho, seu cara. Agora eu tô de Real Madrid, pra apresentar aqui, né, pro parceiro. Pra você ganhar. Não, eu vou fazer, eu tenho certeza. Mas é bom mesmo, não vai ganhar. Pra você falar alguma coisa, não precisa nem falar o jeito que vai ser o jogo, né. Joga com a pernação. Vocês já até adivinham que não vai ganhar. Ah, cartão, vai, vou pro vídeo. Galera, aqui é o Alemão, aqui ó. Tem feito é um boço. Não precisa me falar que eu vou ganhar, tem feito é um boço. Minha, você vai perder, você vai perder, filho. Não tem essa, você vai perder, não tem essa. Olha o Calopsita. É, o Galinho, vai eu pular aí. Agora, Alemão, partiu. Pra boço, nossa. Lixo, lixo, lixo. Não, não, só pra querer. Lixo, lixo, vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? Vai perder, vai perder. Vai perder, não sei. Ah, vai. Agora, Alemão, partiu uma bola no gol. Ele falou que vai ganhar, vai ganhar um grão de arroz, isso sim. Você vai ganhar um protetor de ouvido. Vai ganhar um milhão bem mais. Vai ganhar um milhão. Vou fazer. Chão Ronaldo. Agora, Chão Ronaldo, vai a bola. Dominou. Ele que até tava sem outro jeito. Vai fazer, não? Nossa, mano. Agora, 6x7, minha mãe vai me bater. Você gravou isso, né, Vecão? Os caras que estão dando essa aula pra ele lá, vão mandar o colher sair do gol. Estão no meio, tem que mandar o colher sair do gol, não é possível. 6x7. Terceira a chance, vou fazer. 1x7. Fazer o quê? Agora, 7x7. A bola bateu, bateu! Ele falou que as três ele não faz nem fez nenhum. Olha o tal do Calopsi 3. O primeiro que tá pra ele, o que ele ia fazer? Ele não é bom, por isso que ele era bom, hein. Eu decidi aqui agora, hein. Vai lá, Pepe, você é o melhor. Claro que eu sou o melhor. Zangado, eu quero que esfranguei lá, sabe que a gente tá na bola, hein? E o sapareeeel! Sai, 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 sai que é sua, sapareeeel! Agora, Zangado dominou pra fora! Mas ainda tem chance, hein. Agora, Zangado! Foi! O que eu fizer? Eu empato. Então vou fazer um bom. Mas ainda vai fazer, né? Vem, Mano! É ruim! Se eu fizer, se... Tá bem que já sabe que não é você, né? Mano, tá lá, vou no meu short aí que você vê. Ah, mano, não tem dó, rapaz. Não lançou de lá, ó, burro. Ah, tudo bem. Ó, são o melhor do mundo. Resolveu. Você não, deixa o Ronaldo. Pepezinho, Cristiano Ronaldo agora de esquerdinha. Se ele comer esse feijão, ele vazia, né? Porque ele tava fraco. Ó, ó, sem aguadir aqui, hein, ó. Certinho, senhor, certinho, senhor. Tem sacação. Agora, Pepezinho, bola repabrada que você joga pro cara, ou é o C7? Tô falando que eu vou ter que ligar pro prefeito aumentar o gol, hein? Se consegue aumentar o gol, meu Deus do céu. Tem que ser filho do Pepe mesmo, hein? Eu acho que meu pai já tá virando de nada aí, ué. Só a bola quadrada. Agora, o C7. Ô, o colega Kiko. Vamos, C7. Vai. Agora, pra bola. Pepezinho! Se eu empatar, você faz um gol, empate. Se eu fazer um gol, empate. O que que é isso daí, ô, mandruvá? Quantar? O C7 não deixou, C7 não deixou. O C8 não deixou. O C2, do Alemão. O Alemão manda. Fala alguma coisa aí, o que que tem pra falar aí? Você não consegue feijar, eu sou boja? Eu quero outra, eu quero outro. Eu quero ir embora. Querem nador? Acabou? Fala aí. Acabou? Fala aí, acabou. Acabou. Esse rodado acabou. Esse rodado. Você pegou? Você pegou? Não. a regra aqui, não acabou não, é o seguinte, a vez do Alemão, tem 3 chances, se o Alemão fizer um gol acaba, se o Alemão não fizer, o Real Madrid leva, é a regra, queiram ou não queiram, é isso, 3 chances pro Alemão, se o Alemão fizer um gol, vence, vai fazer os 3 então, pra garantir, se fizer um, vence, se errar os 3, eles vencem, demorou, fechado, fechado, Juizão já falou a regra ali, tem 3 chances, se eu fizer um, acabou, pra não ficar, fazer dois, pelo menos, hein, pra mulher esses paiaça aí, ó, Real Madrid aí, paiaça, é, paiaça, paiaça que é o pai, tá louco, hein, agora, tá aí, ó, vai levar, hein, ó, vai levar a pressão, ó, 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 agora, mais um, hein, ó, mais um, e se ele errar, acabou, se ele errar, acabou, pessoal, é agora, o que vocês acham, tá valendo tudo, se o Alemão fizer, ele leva o título, e se ele errar, quem leva o título é o Real Madrid, vamos lá, tá valendo, Alemão, autorizado, favor, agora, sim, ó, 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 que era isso, Luis Pescha, toque Manoel, Tadomo d' Nord weißóua 1966, já cobra, pega em Barcelona! Aqui em Barcelona! Pega em Barcelona! Com ofícios, Torres Drago, não sai pra lá! Fica triste, homens, calma! E aí, Thijera,%, põe a Tり�� stalker. Não foi gol, não foi Datangela! Quer que foi, Guidé, foi o Juiz, foi o gol. What que é isso, Luiz, ladrill Geraldo? Não, sou o Barcelona! Não foi gol, eu sou juiz, foi gol. Que que é isso? Olha aqui! Eu sou o Barcelona. Eu vou fazer gol. Como nós não sabia que eles não iam fazer gol, se não ia fazer mais, não ia ganhar. Eles não iam fazer gols, é ruim. Vai chorar sozinho, vai chorar sozinho. Eu sou o Barcelona. Tá vendo aquele rio ali? É a traíra que tá nele. É a traíra que tá nele. Se eu só falar, a traíra tá naquele açude ali. É a traíra aqui. É piranha, então é piranha. Cara, sacanagem. O cara do Barcelona. Comenta aí, o que vocês acham? Foi traíra ou não? Eu acho que foi, cara. Quem foi traíra? Quem ganhou foi eu e o Jangaro, porque eu tava representando o Barcelona, mas o palhaço que veio de Real Madrid. Eu não vou aceitar ele não, porque ele é do Real Madrid. É a bola quadrada, todas as horas do Guilherme. É o seu time! É o seu time! Ela não sabe jogar fora para me chutar. O cara perdeu. Eu te chamo do Chaves, que é o bola quadrada do Guico. Eu te chamo do Chaves, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí, galera. Vamos se inscrever se você gostou. Vamos compartilhar. É nóis, um aos 200 mil inscritos Valeu, amanhã tem vídeo 5 horas Segunda a sexta tem vídeo 5 horas da tarde E sábado, domingo, 8 horas da manhã É nóis, falou, valeu